Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do OBS e também do pessoal aqui no Centro de Mídias. Espero que o áudio esteja tudo bem. Vou testar o retorno porque eu sempre testo o retorno no celular, ou quase sempre, porque é uma paranoia saudável, posso dizer assim, para você descobrir que a sua voz de fato está existindo na aula. Eu já dei aula, na verdade, já gravei uma vez um vídeo sem microfone. Estou imbecil assim. Tipo, eu dei um vídeo de 20 minutos e estava sem microfone. Ou seja, só leitura labial. Eu achei que foi um aprendizado, sabe? Então, eu vou testar aqui. Um, dois. Perfeito, estamos online, a voz tem retorno. Só anular o celular aqui porque está com a bateria zoada. Esse celular aqui é novo, cara. A bateria dele está começando a ficar uma porcaria já. Você vê como a sorte das baterias hoje em dia são complicadas, né? Eu vou ter que comprar um Kingdom. Ou ver como é normal se ele me vende o dele, se me empresta o dele, porque eu vou precisar do Kingdom para dar as aulas, porque a bateria do Kingdom não funciona. A bateria do celular não funciona. Então, é logicamente complicado. Mas voltando aqui então, galera. Então, lembrando, qualquer um de vocês, alunos, que queiram uma aula diversificada, com outro tema, outra abordagem, qualquer que seja ela, me indica aqui nos comentários, me manda mensagem. Estamos aqui ouvindo vocês. Pelas mensagens aqui do professor que também dá aula, ninguém comentou. Se ninguém comentar, eu sigo com o Sêneca, como eu tinha dito, e as frases ad infinitum, né? E, novamente, mais frases do Sêneca nessa aula aqui. Acabou de estar uma porcaria de novo. Mais frases do Sêneca, mais uma abordagem filosófica desse filósofo grego. Se ele é grego? É, eu não lembro mais o passado do Sêneca, não vou jogar o Wikipedia aqui. Mas, mais uma elaboração junto a esse pensador e a sua sabedoria interessante. Qual a lógica dessa matéria e qual a lógica dessas aulas? Frase por frase, palavra por palavra, comentando ad infinitum o máximo possível, explorando e aprofundando os conceitos, os significados, o máximo que der. Ontem eu dei aula e choveu, e caiu energia. E eu tive vários momentos da aula picotados, enquanto a energia voltava e caía, voltava e caía. Muitas vezes. Se hoje cair energia de novo, não sei. Sei que ontem caiu. Espero que não, espero que não, mas caiu paciência, tá? Essa parte. Aí eu dou um jeito aí com o repositório do Centro de Mídias, regravo no OBS a própria aula do repositório, mesmo que esteja com bug no som, bug no vídeo, vou ver como é que dá pra fazer. Porque o Centro de Mídias, quando eu compartilho a tela, ele buga tudo. Buga tudo. E eu tô compartilhando bastante a tela porque é importante compartilhar a tela com os alunos. Vai bugado mesmo. Ah, professor, mas é muito ruim de ver. Vai lá no meu canal. Eu acho que já tô com os vídeos online. Já vou começar a jogar os links dos vídeos do canal do YouTube. Aqui pra você ver por lá. A gravação do OBS, no caso, né? Sendo gravado aqui. Vou ver lá quais eu já postei, quais eu não postei. Vou jogar nas turmas aqui do Centro de Mídias. Os links. O OBS, ele não grava bugado. Então, tanto o áudio quanto a imagem, eles ficam estáveis. Perfeito não, é claro. É uma gravação de tela do computador. Mas ficam mais estáveis, muitas vezes, do que a própria gravação do Centro de Mídias. De acordo com os meus testes, o Centro de Mídias, ele consegue captar a voz adequadamente. Geralmente, não, geralmente, não dá bug na voz. Mas a parte visual, que é a parte do vídeo, ó. Não garanto. Principalmente se eu compartilhar a tela. O que é parte da tarefa aqui de manejo nas aulas. Eu compartilho a tela. Aqui em Sêneca é menos importante, mas eu vou compartilhar também. Então, vai bugar? Vai bugar. Fazer o quê? Mas voltando aqui, galera, pra aula em si, né? Então, temos aqui, essa aqui da semente foi da aula passada. E a frase do dia, que a gente vai começar hoje, pra debatê-la. Talvez uma, talvez duas, talvez três, não sei. Começa com a seguinte frase. Do Sêneca. Estamos ainda no... Tem 8 minutos e 44 segundos o vídeo. A gente está exatamente no... No segundo 36. Entendeu? 36. Tem ainda, pelo menos, 7 minutos e... E alguns picados ali. E 8 segundos. 7 menos 10 segundos. Na verdade, 12. 12. Não. 12 não. 8. 7 minutos e 8 segundos, eu acho. Matemática meio... Enfim. Se vocês não sugerirem nada, vamos até o fim. Até o fim mesmo. Até o fim, quando acabar. Pode ser que acabe no meio do ano. Pode ser que acabe em agosto. Pode ser que acabe em setembro. Pode ser que nem acabe. Eu não chegue no fim do vídeo. E fique frases pendentes para uma próxima eletiva, quem sabe. Então, beleza? É isso. Então, temos aqui a frase do dia. Cortando as bodeb aqui. Não há pessoas tão severamente castigadas como aquelas que se submete... Como aquela que se submete ao açoite do próprio remorso. Legal, né? Bacana essa frase. Vou gravar para vocês do centro de mídias a tela, tá? E vai bugar a partir de agora. Gravar a guia do Brave. Pode ser. Vou gravar a guia do Brave. Estão vendo a mesma guia que eu estou vendo, tá? É do Seneca. Dá a pesquisa com coisa aqui em cima. Essa guia aqui. Então, seguinte. E o pessoal do OBS também está vendo isso aqui também. Eu vou até aumentar para ficar mais chique, né? Deixa eu ver aqui no centro de mídias se eu posso jogar para escanteio aqui as coisas. Espero que esteja gravando apenas o Seneca e não esteja aparecendo a minha imagem. Porque se estiver aparecendo a minha imagem, vai aparecer tudo picotado, pixelado, tudo bagunçado. Então, torcendo para que não, né? Mas a coisa faz parte. O que importa é que o áudio esteja bom? Se o áudio não estiver bom no centro de mídias, o áudio do OBS está bom. Beleza? O OBS salva a vida. Então, vou descobrir se a minha gravação do centro de mídias, do repositório, de ontem, que choveu e caiu energia. Que o meu OBS não deu para gravar. Porque quando você está gravando uma frase e cai energia ou OBS, o vídeo fica todo zoado, fica tudo bugado. No entanto, dá para mim gravar a tela assistindo o vídeo no repositório de mídias e gravar essa tela do repositório de mídias. Que é a tela bugada em si. Mas dá. No caso de ontem, nem sei se vai estar tão bugado, porque foi uma aula expositiva e eu não estava compartilhando a tela, se eu não me engano. Em alguns momentos, não estava compartilhando a tela, estava usando um livro físico. Então, talvez o visual não esteja bugado. Mas por eu ter compartilhado a tela nesse instante, não sei se vocês estão vendo ou não o meu rosto na gravação. Eu não lembro se ele aparece quando eu faço esse tipo de compartilhamento. Espero que não. Porque se vocês tiverem, provavelmente vai estar tudo pixelado, travado mesmo. Tipo assim, com os delays grotescos. Como se eu estivesse usando a internet de escada. Beleza? E a qualidade do vídeo é uma bosta também. Aí faz parte. Mas vamos lá. Vamos começar com as frases, porque eu estou enrolando um monte já. Eu faço isso para enrolar também, tá? Para a aula destender um pouco. Perdão para quem gosta de coisas pontuais e diretas. Eu sou uma... Um belo... Tranqueira nisso. Eu não facilito. Mas agora indo para a frase de verdade. Não há pessoas tão severamente castigadas como aquela. É estranho, né? Não há pessoas. Não é pessoas. Pessoas é pessoas. É singular, eu caio. É singular, não é plural. Não há pessoa tão severamente castigada como aquela que se submete ao açoite do próprio remorso. Situação. Digamos que eu, indivíduo... Por exemplo, amo uma pessoa. Amo uma pessoa porque simplesmente tenho um grande afeto por ela. Vou dizer... Vou até mostrar uma pessoa para vocês do Best que eu tenho muito afeto, que eu gosto dela. Mas, enfim... Eu teria chance com ela. Está aqui no meu whatsapp. Mariana. Conheço Mariana. Ela tem namorado. Ela é gente boa para caralho. Do curso de filosofia. Isso foi uma revelação que ela nunca vai saber por quando que eu vou contar. A menos que ela visse esse vídeo e alguém cortasse, mas ninguém ia fazer isso. Mas, de fato, tem um grande afeto, um amor platônico, entre aspas. Não é um amor doloroso nem nada, mas é uma pessoa que eu, assim, admiro demais. Mas, digamos assim, usando o contexto da frase. Não há pessoa tão severamente castigada como aquela que se submete ao açoite do próprio remorso. Se você, por acaso, digamos que você gosta da pessoa. Você é um adolescente, numa boa fase ali, com seus 16 anos. E tem uma sala de aula e tem uma menina ou um menino que você gosta. Ou, talvez, sei lá. Menino ou menino, normalmente. Pode ser... Não sei. Ambiguidades, né? Eu comecei a viajar aqui. Mas, ou menino ou menino. Ou aquelas variações de gênero que são modernas e eu não domino. Eu não vou falar besteira porque eu vou falar besteira se eu falar sobre elas. Eu não conheço mesmo. Eu realmente sou leigo nisso. É um equívoco... Equívoco, não. Uma ignorância da minha parte por não ter pesquisado. E mesmo pesquisando, eu nunca me aprofundei nesse tipo de sentimento. das pluralidades de afeto... Eu não sei nem como que se descreve isso, assim. De afeto humano, pode ser assim, né? Não consigo entender as complexidades. Eu mesmo nem sei se eu sou homem ou mulher, assim. Logicamente. Gênero masculino. Beleza. Ok. Mas eu não tenho certeza do porquê que eu sou definido nessa caixinha, né? Então, é um questionamento meu. Mas, voltando para o tema que eu comecei a divagar, horrores. Não há pessoa tão severamente castigada como aquela que se submete ao sentido do próprio Amarço, repeti-se várias vezes já. Mas digamos ali que você, nesse contexto de sala de aula, se apaixona por uma pessoa assim. Primeiro amor. O suprassumo do sentimento. Não sei se todo mundo sentiu isso na adolescência. Eu, particularmente, tive os meus momentos. Só que eu nunca falei para a pessoa. Nunca falei. Quem me castigou não foi a pessoa, porque ela nunca me deu um fora. Quem me castigou não foi a realidade, porque eu nunca contei para ninguém. Acabei de contar agora, né? Ao vivo de quem eu gosto. Eu gosto de outras pessoas também, mas aquela ali está no coração. Mas, voltando. Eu nunca falei nada. Eu nunca me declarei. Eu olhava de longe. Muito de longe. Era da minha sala. Muito de longe mesmo. Um amor distante. Bem distante. Quem me castigou foi a minha própria covardia. Sabe uma coisa que eu tomei de política? Política mesmo. De autoestima. Não de autoestima, mas uma coisa pessoal, né? Que é uma característica que eu prezo. É de contar quando eu sinto alguma coisa pela pessoa. E sabe o que aconteceu todas as vezes que eu fiz isso? Eu me ferrei. Absolutamente. Eu perdi amigos. Eu perdi amigas, né? Perdi destruir relações de diálogo. Destruir um monte de coisa. Por quê? Porque eu simplesmente falei a verdade. Eu não sei qual o grau de dificuldade que as pessoas têm em interagir com uma pessoa e gostam delas. Chega num ponto onde você até se torna uma marionete na mão da pessoa. Eu cortei a amizade, cortei a relação, cortei tudo. Mas quem se castigou foi o meu remorso. O meu remorso do quê? Nesse caso da adolescência, do meu primeiro, segundo. Acho que era o segundo, na verdade. O meu primeiro também não contei. O nome dela era Mayara, tá? Eu adorava ela. Mas não era muito nerd, não conseguia chegar perto. Mas enfim, quem foi severamente castigado fui eu mesmo. E quem se castigou fui eu mesmo. Eu tava me chicoteando emocionalmente a adolescência inteira. Foi vários meses, vários anos, me chicoteando porque eu não conseguia conversar, eu não conseguia expressar, eu não conseguia me aproximar. Eu estava num universo paralelo, admirando a distância platonicamente, platonicamente mesmo. Mesmo que eu conhecesse a pessoa e até conversasse de vez em quando. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, eu dei em cima da pessoa. Sabe quantas vezes eu fiz isso? Várias. Pelo menos umas sete, no mínimo. E depois eu tirei a política, né? Ah, você é muito volúvel, volátil, você se apaixona por muitas pessoas. Na adolescência, é uma época complicada. De fato, foi assim, era uma por ano. Mas, assim, eu gostava de verdade. Não sei se é uma coisa de romântico, de década de... Sei lá, começo dos anos de 1800, 1900. Eu sempre fui uma pessoa assim, sabe? É muito sentimental. Eu perdi essa característica de ser sentimental, de não ser mais sentimental, de se tornar uma pedra. De se tornar uma pessoa enrijecida, amortecida, em dormência. Porque eu sofri demais, assim. Eu levei fora pra caramba. Porque eu comecei com a política de contar, né? E a política de contar era levar fora. Era cada vez que eu contava que eu gostava ou tava afim, afetivamente falando, né? Romanticamente. Ou também a atração sexual. Eu levava fora, em cima de fora, em cima de fora, em cima de fora. Foram mais de 20 foras. Eu contei. Assim, seguidos. Entendeu? E aí, isso foi me enrijecendo. E um desses, na verdade, uns dois ou três. Alguns foram a minha culpa, a minha insegurança. Mas dois ou três foram as pessoas que causaram essa destruição emocional. Sim, tinha a culpa minha também, porque eu não era adequado pra situação. Não era adequado pra ser apreciado pela pessoa de quem eu gostava. E nisso, quem se machucava por não contar ou por contar e se sentir inferior ou com remorso da sua não corresponder. Qual a palavra de não ser bom o suficiente? Não ser bom o suficiente pra ser abraçado e aceito, pra merecer o sentimento, o apreço, ou o sentimento romântico, ou o sentimento de amizade, ou compartilhar, sei lá, de coisa incomum, assim, para ir num relacionamento de amizade, né? Não necessariamente romântico, mas um afeto sincero, sabe? Teve afetos não sinceros que eu já tive. Afetos não sinceros eu não sou muito boa deles. Mas todas as minhas relações foram muito traumatizantes. E todas elas geraram muito sofrimento e muita dor. E quem me castigava não era necessariamente o indivíduo, a pessoa que eu gostava. Mas era eu mesmo. Eu me castiguei demais a vida inteira. Eu tô usando esse exemplo porque é um exemplo muito patente pra essa idade de vocês que são alunos que talvez ouçam isso. Acho que todo mundo que ouvi isso acaba se vinculando um pouco, né? Acaba se vinculando com essa tortuosidade da vida. Onde você cria uma admiração, assim, intelectual. Eu sou muito intelectual, sabe? Eu tenho uma palavra pra isso. Nem lembro qual o nome disso. Não sei, mas era aquelas palavras específicas. Que eu não tenho atração por pessoas com quem eu não tenho vínculo emocional. Eu tenho atração por pessoas com quem eu tenho vínculo emocional e também intelectual. Com quem eu sincronizo e com quem eu respeito. Não que eu tenha uma hierarquia e ache que a pessoa, por acaso, por eu respeitá-la, é melhor do que as outras. Mas eu me encanto. Eu me iludo, né? Eu me iludo e me encanto. Então, é, isso acontece comigo. E, no meu caso, o castigo é o fracasso. Mas onde tá o fracasso? O fracasso está onde? Está tanto no não contar, no não expressar, quanto no expressar e não conseguir ser bom o suficiente. O que não é ser bom o suficiente? Eu não sei se você já fizeram entrevista de emprego aqui. Quem já fez entrevista de emprego já sabe como é que é ser humilhado. Você chega lá entre 20 e 30 pessoas, aí a pessoa te pergunta algumas coisas, faz uma prova, ela te faz uma triagem, vê se você tem as características adequadas. Se você não tem as características adequadas e não passa na triagem, você simplesmente não é adequado para a função e é chutado. Literalmente, chutado, abandonado na procura de outro emprego. Dói, dói. Mas você tem remorso por não ter passado? Sim, porque você não foi bom o suficiente. Outro exemplo, provas de vestibular. Você estuda, faz cursinho o ano inteiro. Digamos que é a situação hipotética, você fez um cursinho ali. Ou, sei lá, estudou mesmo, mesmo estando no colegial, terceiro, segundo ano no colegial. Se afincou, estudou as matérias. Gastou, sei lá, quatro horas por dia. Não saiu com os amigos. Não vê os animes que você queria ver. Não jogou os jogos que você queria jogar. De fato, se empenhou. Pegou PDF, pegou vídeo no YouTube e estudou de verdade. Fez simulado. Fez todo o passo a passo, a trilha do negócio. Chega no dia do vestibular, você se esforça ao máximo, ao máximo, mas mesmo assim você não passa. Eu já experimentei isso também. Tanto em entrevista de emprego, quanto não passa no vestibular. Tanto é que a minha primeira opção no vestibular, um relato novamente, está muito pessoal esse vídeo, essa aula aqui. Mas a primeira opção do meu vestibular era em psicologia. Eu queria fazer psicologia. Como a psicologia tinha uma nota de corte muito alta, e eu não queria pagar a faculdade porque eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar uma particular, eu queria passar numa pública. Só que a nota de psicologia era 50, 7, 8. E eu não tirava isso na prova. Minha nota de corte na prova, minha nota básica na prova, era 47, 48. Se eu não me engano, eu tirei 48 na primeira fase, e depois teve a segunda fase, que é a dissertativa, no caso da USP, que eu fiz a USP. E também teve a Unicamp, a Unicamp eu não passei. E na Unesp, acho que eu não prestei da segunda vez. Mas eu não passei em psicologia da primeira vez. E daí eu falei, eu não vou passar de novo, eu sei que a minha nota é em simulado, eu não vou dar conta. Eu vou otimizar. Filosofia, se eu não me engano, a nota de corte era 42, 43. Não lembro. A primeira fase eu tirei 48, então eu passei, né, porque eu estava acima da nota de corte. Consegui fazer a segunda fase, também passei, e entrei na faculdade. Firmeza. Mas eu tenho um grande remorso de não ter conseguido passar na primeira opção. A primeira opção não era filosofia. A primeira opção era psicologia. Mas eu não consegui. Aí teve uma pegada, um tanto, que eu também tenho um pouco de remorso, que é o seguinte. Quando você passa na faculdade, você pode fazer uma coisa chamada transferência interna. O que é transferência interna? Digamos que você passou em história ou filosofia, que é o meu caso. Você vai lá e vê se tem vaga sobrando numa matéria, numa matéria não, num curso diferenciado. Tipo assim, eu quero fazer uma transferência para a área de física. Ou transferência para a área de psicologia. Se você vê lá que tem vaga sobrando, e você faz uma pleitiação para transferir-se para outro curso, e tiver vaga sobrando no vestibular, não preencheu as vagas por algum motivo, alguém não foi fazer a inscrição, essa vaga ficou ociosa, você pode se transferir para aquele curso. Em vez de você cursar filosofia, você pode cursar sim psicologia, fazendo uma transferência interna. Aí adivinha o que o trouxa aqui não fez. Eu nem fui procurar. Eu nem fui procurar se tinha ou não vaga na psicologia. Eu nem fui pleitear, nem pleiteei. Eu não tenho a mínima ideia se tinha ou não vaga lá. E eu me arrependo disso? Um pouco. Porque eu queria mesmo fazer psicologia. Só que por que eu fiz filosofia? Porque eu gosto de filosofia também. Também. Como vocês veem, eu faço essas análises filosóficas dos textos, eu faço uma análise psicológica dos textos, contextual dos textos, e eu me divirto horrores fazendo isso. Então eu pensei, ok, vou me manter na filosofia e vou ver como é o esquema aqui. Só que eu me mantive e nunca voltei para tentar sequer prestar outro vestibular. Um outro ano, né? Fazer uma... Você sabe, trancar a faculdade. Ou jubilar e abandonar. Que tem um nome que você faz, um abandono. Abandona o curso e vai para outro. Você acha que eu prestei vestibular de novo para outro curso? Nunca. Desde que eu passei na faculdade pela primeira vez, eu nunca prestei para outro curso. Eu terminei aquilo e eu fiquei naquilo. Eu nunca falei, ah, vou fazer história agora. Ah não, agora eu estou mais velho, vou estudar de novo, vou fazer... Agora eu vou fazer psicologia. Não. Ah não, agora eu tenho dinheiro, vou cursar um curso de psicologia pago. Não. Por quê? Porque durante o meu processo de filosofia, durante a minha faculdade de filosofia, eu entendi várias coisas sobre o mundo. Várias coisas sobre os sistemas do mundo. Eu percebi que a vida vale muito mais a pena, de acordo com o meu ponto de vista, sendo vivida sem ambição. Eu sou uma pessoa quase estúpida em falta de ambição. Eu não tenho ambição mesmo de futuro. Eu não tenho ambição de carreira, ambição de profissão, ambição financeira. Eu só quero sobreviver com algum dispêndio de dignidade, um salário básico para pagar as contas. E quem sabe comprar uns livros, que nem na minha estante aqui no fundo. E vocês viram no começo da aula, não sei se vocês estão vendo agora. Ou comprar um videogame, comprar um computador, ver um filme, ver uma série, interagir com as pessoas. Logicamente, eu sou extremamente social, eu tenho fobia social. Mas mesmo assim, tendo fobia social, sendo uma pessoa emocionalmente ou até psicologicamente um tanto patológica, posso dizer assim? Essa aula está muito pessoal, cara, credo. Mas ainda assim, eu continuo nessa estrutura de resiliência, de sobrevivência, sem qualquer tipo de ganância. Eu anulei a minha ganância. Eu não sou ganancioso. Ao ponto de eu ser idiota mesmo. Bem trouxa mesmo. E nisso eu não estou prestando outro curso. E eu não tenho um interesse em sofrer, fazer prova, fazer trabalho. Eu já prestei a faculdade, prestei. Eu prestei o vestibular, já passei na faculdade, já passei oito... Oito, nove... Foi oito anos lá. Oito anos cursando a licenciatura e a graduação. Já deu pra mim. Agora eu sou professor e ponto final. Ah, mas eu quero outra carreira. Beleza, eu vou pra outra carreira caso aconteça alguma coisa. E é isso. Vida segue. Se der problema com a carreira de professor, vida segue. Vou tentar outras coisas. Mas e agora, voltando pra frase. E essa... Todo esse debate interno aqui. Essa conversa que tá muito é... Sei lá, até exagerando o quanto de relato pessoal que eu contei aqui. Mas... É o seguinte, então. Eu sou uma pessoa, no caso, ou pessoa severamente castigada. O que é um indivíduo? No caso, você, eu ou qualquer outro indivíduo hipotético. Que está numa situação onde ele não tem poder suficiente pra concretizar a realidade. O que é não ter poder suficiente pra concretizar a realidade? Como eu falei nos exemplos anteriores. É você desejar alguma coisa. Efetivar um esforço em relação a essa coisa. Esse esforço acabar em... Um sofrimento. Esse sofrimento, no caso aqui, é... É quando a pessoa fracassa. E se submete ao remorso. O que é se submeter ao remorso? É não seguir em frente. Remorso é ficar paralisado no passado. Paralisado no passado. Se você me perguntar se eu superei o meu primeiro amor não correspondido. O que eu sinto remorso é de eu não ter falado. Agora, eu sinto mal por a vida te seguir em frente? Não, a vida te seguir em frente. Mas eu sinto muito mal por não ter falado. Agora, eu me sinto em equilíbrio pra não falar. Por que eu não quero falar? Porque não vale a pena. Eu sei que é tiro na água. Entende? E eu não... Não é tanto a baixa autoestima. Mas no sentido de certas situações afetivas. É desgastante. É desgastante. Eu gosto muito de estar sozinho. E eu sei como as pessoas funcionam. Eu sei como as pessoas são complexas. Eu sei muitas vezes. E mesmo que eu tenha interesses intelectuais, afetivos, emocionais, sexuais, os mais diversos. Ainda assim, eu sei que a relação vai ser desgastante, confusa, complexa. E que às vezes não vale a pena o esforço. Eu sei que eu vou criar remorso e criar arrependimento se eu efetivar a ação. Se eu efetivar a tentativa. Então, eu me mantenho numa escolha. Se eu escolhi, eu tenho que respeitar a minha escolha. Respeitar a minha escolha não é ficar preso no passado. É viver o presente em direção ao futuro. Ou seja, eu não me arrependo das minhas escolhas. Se eu não quero dar em cima da pessoa e estou feliz nesse instante sozinho, está tudo bem. Não tem remorso nenhum. Se eu não quero prestar o vestibular para a psicologia e quero seguir em frente na minha profissão agora, não tem remorso nenhum. Se eu estou ganhando mal como professor e não tenho dinheiro para comprar uma coisa cara, mas mesmo assim eu não estou nem aí porque eu não sei que essa coisa cara é simplesmente dispêndio da sociedade, não é algo que agrega na minha existência como um todo, agrega no meu status social de maneira ilusória, apenas ilusória. Então eu não tenho remorso em não comprar essa coisa e não possuí-la. Eu estou seguindo no presente, de cabeça erguida, resistindo e lutando para o futuro. Isso é uma pessoa proativa, que tem alto respeito pela sua própria identidade, que anda de cabeça erguida. Quando eu penso em me castigar pelos remorsos do passado, eu percebi que eu superei muitas coisas, pessoalmente falando. Agora, e vocês? E as pessoas, no caso aqui, de acordo com a frase? Não há pessoa tão severamente castigada. Quem é essa pessoa severamente castigada? É qualquer um. Qualquer um que tiver um assunto inacabado. Assunto inacabado. O que é um assunto inacabado? Alguma coisa que nunca se resolveu, um desfecho que nunca se concluiu. Ou seja, é a pessoa que se submete a auto-fragelo, a auto-agressão, a uma auto-mutilação, a um masoquismo. Pode ser um masoquismo físico? Pode. Normalmente é um masoquismo, auto-fragelo, psicológico e emocional. Normalmente. Normalmente é psicológico e emocional. Que leva a melancolia e depressão. Melancolia e depressão. Mas a pessoa que se submete ao açoite do próprio remorso, está preso nas consequências, e as consequências estão latejando e sangrando o passado, uma estigmatização de algo inacabado. Num conflito que nunca se responde, nunca se conclui. Isso é um remorso constante, presente. Um peso no coração e um peso na consciência do dia a dia. Isso dói. Isso faz você viver no passado. Isso faz você se tornar refém de si mesmo. Você não vê o brilho do sol, a cor da realidade. Você não sente o cheiro, os gostos do presente. Você vive no trauma, no rancor, na apatia. Então isso é muito interessante essa frase do Sêneca. De fato, pessoas que vivem se açoitando pelo próprio remorso, pelo ressentimento. Não é um ressentimento contra o outro. É culpa. É culpa contra si mesmo. Você pode sentir vingativo, remorso, no sentido de que é o seguinte, tem isso também, né? Digamos que você é uma pessoa que está destruída emocionalmente. Destruída. Sim, rebentada. Porque passou por relacionamentos ruins, afetos inacabados, relações inconcluídas, inconclusas. Só que você está vivendo no mundo e está com muito peso no coração, muito rancor na alma, pode dizer assim. Só que quando você se relaciona com outras pessoas no presente, você tem um peso, uma carga de violência, uma carga de agressão, uma carga de descontrole nas suas ações, no seu emocional, muito forte. Muito forte. Se você entra num relacionamento novo, seja afetivo ou não, é perigoso você trazer isso para o relacionamento. Você é uma pessoa ácida, desgastante, possessiva, talvez, talvez maníaca, controladora, ou não, cínica, manipuladora, insensível, quem sabe, nunca se sabe o que você pode se tornar. Mas você se tornou isso como consequência, como efeito colateral, do próprio remorso, do próprio trauma, de uma situação não resolvida, de uma situação inacabada, de alguma coisa que te deixou aniquilado e destruído por dentro, que você nunca resolveu. Mesmo indo no psicólogo. Você pode ir no psicólogo durante 5 anos, durante 10 anos, nunca vai resolver o seu problema. Ou você pode resolver o seu problema em um dia, em uma hora, em um segundo. Às vezes, a resolução do problema é um pedido de desculpas. Às vezes, é um obrigado. Às vezes, é apenas um tapinha nas costas. Às vezes, é um olhar. E você resolve e segue em frente. Isso pode ser a coisa que te prende no passado. Isso pode ser uma cadeia de eventos, um efeito dominó, de efeitos colaterais, que podem causar destruição no seu dia a dia. Pode aniquilar o seu bem-estar intelectual e emocional. E acontece o tempo inteiro, em todas as relações humanas e sociais, com várias pessoas. Eu conheço várias pessoas rancorosas, traumatizadas, violentas, agressivas, que buscam controlar a realidade, porque a realidade machucou elas. Machucou e causou remorso. Causou culpa. Causou muita culpa. Eu conheço mães que criaram os filhos, e se relacionaram com os filhos, ou fizeram alguma ação com os filhos, incluindo a minha própria, e sentem um grande peso no coração, por alguma coisa que fez. Eu sinto filhos, eu conheço filhos, e nesse caso também é familiar, que, não no meu caso, eu já resolvi essa situação, mas no caso de parentes, né? Que, por causa de um conflito materno, num conflito em relação ao núcleo familiar, tem um peso de remorso no coração, que deixa a pessoa destruída, impotente, imóvel, incapaz de resolver o conflito, incapaz de olhar no olho, incapaz de conversar, incapaz de ceder a um diálogo, porque o ódio, o rancor, o desgaste, o medo de encarar a situação, é gigantesco. É um peso obliterador. A pessoa vive, paralisada, e cicatrizada, e, entre aspas, é atrofiada no próprio passado, atrofiada nas consequências presentes do próprio passado, que determinam o comportamento da pessoa. Isso pode destruir com o emocional da pessoa. Então, essa frase do Seneca é fundamental. Você pode contar para as pessoas que você gosta dela? Pode. Vale a pena? Não sei. Você escolhe. Se você vai sentir remorso com isso ou não, não sei. Eu vou dizer a verdade. Nunca eu fugi do remorso 100%. Se eu falar para você que é 100% o remorso de todas as coisas que eu não fiz, é mentira. Sempre tem alguma coisa. Eu tenho falado agora do WhatsApp ali mesmo, lá no início do começo da aula, e tem coisado, e só tem um remorso disso. Porque eu nunca efetivo uma tentativa. Eu vou seguir em frente? Eu vou seguir em frente. Eu vou ficar puto comigo mesmo? Um pouquinho. Mas eu não posso mexer num vespeiro, ou posso mexer num vespeiro, para ver o que acontece. Eu me sinto um tanto fragilizado, como eu falei. Eu tenho baixa autoestima, fobia social, entre outras coisas. Eu me sinto um tanto fragilizado nas minhas posturas, em relação ao contato humano, ao diálogo com outros humanos, outros seres semelhantes. Principalmente relações afetivas, amorosas afetivas. Então eu me distancio, eu crio uma barreira, eu crio uma parede. Eu tenho remorso por causa dessa parede? De vez em quando, não constantemente. De vez em quando, tipo assim, um dia da semana, talvez um dia no mês, alguns minutos na semana. mas eu sigo em frente porque eu sou muito forte, emocionalmente forte. Como vocês percebem, por esse vídeo mesmo, por essa aula, pela minha reflexão em relação a como funciona o remorso, a como funciona esse peso mortal, até sendo de certo sentido, esse peso gigantesco em relação ao seu comportamento no mundo e às suas relações humanas. Aliás, nem se tem aluno aqui. Acho que não, né? Não. Então esse peso gigantesco em relação às relações humanas. Esse peso gigantesco em relação às suas decisões junto às relações humanas. E o quanto eu sou consciente, analítico e consigo descrever para mim mesmo uma autoterapia, sim, eu sou meu autopsicólogo nisso, eu faço uma psicologia de engenharia psicológica. O que é uma engenharia psicológica? É a autocapacidade de análise emotiva, psicológica ao ponto de se autocorrigir e saber aonde abandonar ou como desvincular-se do peso da existência ou como desvincular-se da dor e do sofrimento e como seguir em frente lidando com as situações cotidianamente e enfrentando o mundo. Enfrentando o mundo do melhor jeito equilibrado possível. Por vez, o melhor jeito equilibrado possível é você simplesmente seguir em frente. Mesmo que seguir em frente seja nada mais do que fazer o básico, o dia a dia e a rotina. Sobreviver e não desbravar-se em aventuras de paixões intensas, sentimentos intensos, de descontrole na sua realidade, de sofrimento por causa de inúmeros conflitos, inúmeros abandonos, inúmeras relações desgastantes nas quais você se insere para se sentir vivo. Eu me sinto vivo mesmo sobrevivendo e não me aventurando. Ponto é, e você, como aluno agora, como ouvinte, não sei se é sinceramente aluno, mas como ouvinte, como você se sente em relação aos seus sentimentos, aos seus traumas, aos seus remorsos, ao seu passado e as coisas que você não, as rédeas, as decisões que você não tomou e as realidades que você não efetivou e os sonhos que você não realizou. Sonhos não realizados. Se foram por falta de ação, por inação, por excesso de ação, por asfixia, por vingança ou trauma, por descontrole emocional devido a fragilidade da sua postura junto a conflitos, ou seja, em determinado momento da minha vida sofri um relacionamento abusivo ou um relacionamento desgastante, isso me traumatizou, me cicatrizou e no futuro, no presente e no futuro, em próximos relacionamentos, a consequência desse relacionamento passado foi que o meu comportamento e a minha estrutura em relação aos outros relacionamentos foram destrutivas e agressivas, foram incontroláveis e eu fui uma pessoa inóspita, inacessível, violenta e agressiva e fui, por causa disso, abandonado ou algo próximo a isso. Não fui aceito ou mesmo me autoabandonei, causei um conflito irresoluto, não sem resolução, inconciliável e perdi uma relação que poderia ter sido uma relação de amor, uma relação de família ou uma amizade duradoura, uma amizade permanente, uma relação onde eu estaria me sentindo nas nuvens. O quanto de fracassos e falhas você já teve no seu presente e vai ter ainda no futuro, você ou outras pessoas que por causa do remorso e das constituições do passado, da vida que está trazendo as consequências no presente, você está efetivando o efeito colateral do passado no presente. E isso é central. Isso é central. Se você conseguir analisar isso, você consegue fazer o quê? Reconciliar-se consigo mesmo. Reconciliar-se com o seu presente e com o seu possível futuro. O que é o possível futuro? Tomar uma ação em direção à realização dos seus sonhos. Seja o seu sonho um relacionamento afetivo ou algo parecido ou um relacionamento de amizade ou um relacionamento de estudo ou de profissão ou simplesmente uma aventura pelo mundo investigando outros países, outras culturas, outras fronteiras, outras diversidades, porque é isso que o seu coração manda. E é aquilo que você está remoendo dentro do seu coração em vez de efetivá-lo e materializá-lo como parte da sua vida. se você tem esse remorso, você está se açoitando. Se açoitando como um chicote constante, diário, na sua consciência. E esse açoite é o pior castigo que você pode infringir a si mesmo de acordo com o Sêneca. Não sei se é o pior, mas o Sêneca diz que é. Severamente castigado. Não há pessoa tão severamente castigada, ou seja, o grau máximo de severidade. É o grau máximo de auto-infligimento de sofrimento. O grau máximo de tortura, pode dizer assim, que você mesmo se submete devido ao seu remorso. Então, a frase sensacional. Tem mais 11 minutos de aula nessa primeira metade e daí seria a segunda metade da aula com uma... A primeira tem 45, 50, 50, a próxima tem 40, então tem mais 40 minutos de aula, mais 10, que tem essa 10 dessa aula final, mais 50 minutos. Por que eu falei isso? Porque eu finalizei a frase. Eu acho que tá bom por aqui, né? Acho que todo mundo entendeu a frase, entendeu o contexto, entendeu a amplitude do negócio, entendeu como uma pessoa pode se traumatizar. Agora, eu não quero ir para a próxima. Por que eu não quero ir para a próxima? Para não cortar a frase em... em metade, metade, sabe? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma enrolada aqui, cortar aqui a gravação, depois a gente grava de novo. Gravação de tela, parar. Estou aqui online com vocês, garotado, galera. Pessoas, e vamos aqui durante 10 minutos prosear sobre a vida e sobre a existência sobre as dificuldades e sobre as dificuldades do dia a dia. Vocês, nessa circunstância de seres agentes, seres agentes no sentido de autorresponsáveis, responsáveis pelo seu dia a dia, vocês sentem remorso de não ter ido bem na escola? De serem maus alunos? Vou usar esse exemplo porque é muito traumatizante a escola. E eu digo isso como alguém que passou por isso. no colegial, outra vez um relato pessoal, mas é, pra conversar com vocês mesmo, eu ia bem até. Minha média de nota era de 7 a 9, nunca 10, raramente 10. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Ficava nesse meio termo. Alguns 8, alguns 7. Mais ou menos 8 e 9 também, depende da matéria. Eu sou melhor em humanas, em exatas, mas fraco. Biológicas, até que eu sou equilibrado, química depende muito. Eu gosto de química pra caramba, vou falar a verdade. achou uma matéria sensacional. Biologia também. Eu gostava muito de biologia, física e química, só que física sempre foi muito difícil pra mim, a parte das contas, sabe? A parte de calcular as coisas. Então, nessa época, eu lembro que primeira infância, ali na quinta série, quinta, quarta série também, um pouco antes de quando eu estava sendo alfabetizado. Toda vez que eu fazia exercício, eu me cobrava muito, porque eu não sabia aprender. Eu não entendia. E eu ficava extremamente nervoso. Assim, muito nervoso, surtava mesmo, emocionalmente falando, porque eu não conseguia resolver, não conseguia resolver, não conseguia resolver. Eu tinha que dar conta de uma coisa que eu não conseguia. Então, a maioria das pessoas acaba desligando. O sofrimento, a pressão é tanta que você simplesmente, puff, apaga. Segue em frente, segue em frente na ignorância e começa a virar uma bola de neve, empurrar. Então, por exemplo, a bola de neve, na primeira, na minha alfabetização, eu não sabia fazer conta de divisão. Então, eu estava empurrando, 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 até que no quarto ano, meu amigo me ensinou a fazer conta de divisão. Aí, eu aprendi, não foi o professor que me ensinou, foi o meu amigo. Não sei como, mas ele me ensinou. O nome dele era Walter. Era o meu melhor amigo da classe na época, o Walter. Ele virou enfermeiro, se não me engano, ou trabalhou na saúde. Agora, não está lá no interior, em piedade, não sei o que aconteceu com ele. Mas, ele morava até perto de casa, na empurrada, quando eu morava. Ele morava quase no mesmo bairro. Era um barro adjacente, na fronteira do bairro. Dava nem 15 minutos de casa, bem pertinho mesmo. Aí, ele me ensinou a fazer conta de divisão. Eu aprendi com ele. E aí, fui indo para quinta série, matemática, outras matérias, e aquela pressão constante para você corresponder. Por que a escola é assim? Você vai lá, te dão atividades, você tem que ganhar visto, ou você tem que cumprir a meta. Comprar a meta é entregar a atividade, ganhar visto, ganhar nota, e passar no bimestre com nota alta. Então, você tem que ter frequência e nota. E o ensino você é isso. Você é o que você é um bom aluno, você tem que ter isso. No decorrer do ensino, ou você vai se traumatizar e criar muito remorso e muito autofragelo, assim, se autoaniquilar mesmo, ter uma baixa autoestima e mandar a escola para a puta que pariu. Vai para a escola porque é obrigado. Obrigação. Todo santo dia, você vai para a escola porque é obrigado. Eu era obrigado e na escola e eu não gostava da escola. Mas eu era obrigado, eu era uma engrenagem, eu funcionava, tirava notas altas. Eu copiava a lousa, entendia a lógica do exercício, replicava o exercício, fazia atividade, acertava a atividade, eu errava, mais ou menos algumas eu errava, e tinha uma nota. Era isso. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A mesma coisa todos os outros dias. Era uma máquina. Eu era um robô na sala de aula. Um robô. Literalmente um robô. Eu fazia atividade, se a atividade fosse na minha área de conhecimento, que é humanas, ou uma área mais voltada para a minha facilidade, facilidade de aprendizado. Eu terminava mais rápido, entregava, e ficava meia hora, quarenta minutos, às vezes uma aula inteira, lendo. Lendo mangá, lendo livro, interagindo com alguns amigos de vez em quando. de vez em quando a gente brincava com um RPG também. Mas era primordial o mangá. Era de ouro da JBC, né? Meio tanco. Meu irmão comprava, eu pegava e levava para a escola para ler. Eu li muito o mangá, eu li muito livro na escola, no intervalo, dentro da aula, dentro da sala de aula, nos intervalos. Porque eu não interagia tanto. Eu sempre fui fóbico, antissocial e tal. Eu me tornei antissocial também por causa de um trauma que eu tive na sexta série de bullying também. Isso arrebentou comigo bem. Eu sofri muito bem na sexta série e depois eu me enrijeci bastante. Eu fui um adolescente bem bosta. Bem bosta mesmo. Tivei uma fase rebelde bem escrota. Fui bem escrota mesmo. Eu era bem escrota. Mas, tirando isso, a escola era um pé no saco. E era fácil em geral. Era fácil porque era estúpido. Todas as atividades eram muito mecânicas. Era uma coisa tipo simples. Responda esse negócio, entrega, ganha, visto e vá para a carteira. Responda esse negócio, entrega, ganha, visto e vá para a carteira. E na área de humanas em geral era tudo tranquilo. Na área de exatas eu sofria um pouco. Penava um pouco. Depende muito do exercício. Depende da minha afinidade lá. Mas conseguia dar conta também. Tirava uma nota e seguia em frente. Mas tinha alunos da minha sala, entre outras coisas, eu entre outros alunos, que eles tinham uma bola de neve. O que é a bola de neve? É aquilo que vai acumulando. Os exercícios, as atividades, os traumas da escola, onde a sua dificuldade não é sanada e você desiste. Você desiste. Lembra daquilo que eu falei do relacionamento, de você criar um trauma psicológico de remorso e ficar traumatizado por não conseguir efetivar os seus sonhos? O sonho de um aluno é ir bem. É ganhar um abraço do professor. É ser olhado nos olhos e respeitado e reconhecido. O sonho de um aluno é ser reconhecido como igual. É ser amado por alguém que ele encontra como alguém como ponto de fuga. Na primeira infância, depois você se torna rebelde mesmo de verdade e está pouco se fodendo para os adultos. Perdão pelos palavrões. Mas o primeiro momento é você ser reconhecido, ser abraçado. A pessoa batendo na escola e fala nossa, é isso aí. Somos iguais. Somos equivalentes. Respeitado. Dignidade. E as pessoas não ganham dignidade na escola. Elas são números. Tem 40 santos alunos na classe. Não dá para dar atenção para todo mundo. 40 diversidades. 40 dificuldades. Notas são secas. São números. São brutais. É vazio. E é o que define se você é bom ou ruim. Comportamento também. Você está preso em uma sala de aula. Sentado 40, uma hora. Na verdade, a aula inteira dá cerca de 5 horas e meia, 6 horas sentado. Sentado, olhando para a parede. Um negócio que você não está entendendo. Você bugou que é abstrato. É outro universo. O professor está falando ali de números irracionais. E você, o que é número irracional? Ele explicou, você não entendeu. Ele explicou, você não entendeu. Você desliga. Vai para frente. Aí no fim do ano, não sei o que é porra é essa. Aí tem uma prova lá, fala, o que é número irracional? Mostra ele. A, B, C, tem as alternativas. Eu vou chutar uma delas. E chuta. E chuta. faz parte. E você vai empurrando a bola de neve. Você pode empurrar a bola de neve apenas na parte de não entender a realidade, de não sincronizar com aquele ser punido constantemente, porque se você não entender, você é punido. É uma nota. E você tem a autoestima ofendida. A sua intelectualidade é diminuída. Você, como ser humano, é desempoderado e é humilhado pelo professor. Humilhado pelo professor. Aí isso vai virando o que? Um trauma. Um remorso. Um remorso em relação a quem? A sua impotência. Você sente culpa por ser fraco. Por ser não adequado. Por não ser aceito. Você sente frágil nessa situação. Isso vai piorando. Piorando no decorrer de ano pra ano. E quando você vê, você é um aluno mecânico, que nem eu fui. Bem mecânico mesmo. Ou, de vez em quando, desliga. E fica na sua. Vai empurrando aqui, tirando um 5 ali, um 6 ali. Não aprende direito. Vai seguindo a vida. De vez em quando, você realmente é genial e entende tudo. E por vezes, você é um indisciplinado, um bagunceiro. E isso vai escalacionando. Porque se você se sente ofendido e oprimido, e seu amigo também se sente ofendido e oprimido, você tem uma semelhança. Se você tem 10 semelhanças, que é um grupo de pessoas oprimidas que tiram nota baixa, com baixa autoestima, autopunição, remorso, que não foi abraçado, viraram um número e uma nota, elas reforçam o comportamento umas das outras. Isso é baderna, indisciplina. Isso gera caos na sala de aula. Da onde veio o caos? Da soma de violências sofridas por alunos, pelos adultos, sofridas pelos adultos, as violências que caem nos alunos, que causaram traumas nos alunos, e geraram uma relação disso aqui é um infinito, um meio infinito, uma relação de elástico, de vai e vem, constante, de destruição do comportamento e do aprendizado. Onde você abandona a escola e só vai na escola porque você é obrigado. E aquilo se torna uma zona de guerra, uma zona de conflito, onde o adulto é o inimigo, onde o conhecimento é o inimigo. Eu tratei o conhecimento dos adultos como inimigos em parte. Eu era muito chato, muito... Sim, meio insano mesmo. Mas eu ainda seguia... Eu era uma engrenagem funcional na parte de entregar atividade, mas na parte social eu era um imbecil. Ainda sou, na verdade. Um completo zero esquerda. Zero esquerda no sentido de antissocial e de ser um párea mesmo. Eu sou um párea agora ainda, entre os meus colegas no Discord, de blog, de curso de filosofia, de cursinho, de colegial. Eu sou um párea nas relações humanas. Ainda carrego isso. Por que é que eu sou um párea nas relações humanas? Aconteceu na minha infância e adolescência. Eu propaguei essa característica. É um trauma? É um remorso? Não é um remorso necessariamente, porque eu enfrento isso. Como eu estou falando para vocês que eu enfrento. Mas para a maioria das pessoas, se torna um ponto de destruição, uma energia de explosão. E essa explosão acontece aonde? No mundo. É a sua violência em relação a outra pessoa, em relação a relação, em relação a semelhantes. é a sua explosão no mundo. A sua explosão no mundo dá quando você vota, quando você trabalha, quando você trata os filhos bem ou mal, quando você trata os amigos bem ou mal, as pessoas que você ama ou odeia na internet, as pessoas que você ama ou odeia nas relações sociais diversas. Isso é tudo o quê? Efeito colateral do acúmulo de traumas. Do acúmulo de remorsos, de fraquezas. E agora temos 20 segundos de aula e enrolei os 10 minutos que eu falei que ia enrolar. Agora eu vou parar aqui na centro de mídias e vou refazer ali a configuração e começar a aula de novo o BS e continuar direto, beleza? Na centro de mídias até daqui alguns segundos. Falou, Zé. E aí Nero Bemestre Ah, batte o alto. Ah, batte o alto. Agora foi habilidade. Posso na habilidade de filosofia, né? Vamos ver. Argumentos que expressam reflexão sobre o conceito de estudar. Verdade absoluta. Pode ser. Acho que... Desculpa, é aleatório mesmo, galera, porque o curso de ativo é um curso que não tem uma grade curricular feita. Então, isso acontece de você pegar ali estabilidades genéricas de outras áreas e não tem necessariamente a ver com a aula, né? Então, temos aqui mais 45 minutos de aula. Não, não, não. 40 minutos. Foi 45 da primeira. Não, eu fiz 50 da primeira. E aqui era pra ser mais 45, mas como foi 5 minutos a mais na primeira, aqui é 40. 40 minutos de aula na segunda metade. Mais uma frase do Sêneca. O pessoal do BS já sabe qual vai ser? Daqui a pouco eu compartilho a tela pra vocês do Centro de Mílias também. a frase é a seguinte. Uma grande parte da humanidade está zangada com os pecados. Não, peraí. De novo. Uma grande parte da humanidade está zangada não com os pecados, mas com os pecadores. 37. Isso aqui vai dar um debate legal. Peraí. Galera do Centro de Mílias aí, de novo? Eu vou fazer o esquema de compartilhamento, tá? Vamos pro Sêneca aqui. Espero que não esteja bugando aí nada a imagem, né? Se tiver a imagem estática, então deve estar bugando pra vocês. Já o pessoal do BS está vendo a imagem que eu estou gravando na tela, né? Gravação de tela. Peraí. Caramba, tive uma coisa aqui. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Então, seguindo aqui pra segunda metade da aula de 40 minutos, uma frase interessantíssima. não está dizendo que é toda a humanidade, tá? É uma grande parte. O que é uma grande parte? Não sei, cara. Digamos que não é 100%. Pode ser acima de 50%. É uma grande parte. Se for 30%, é uma grande parte? pode ser. Pode ser. Pode ser uma grande parte. Digamos que você... A maioria seja 30%. E as outras são segmentadas em 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5, por exemplo. Ou... Aí, ou seja, os 30% é absolutamente maior do que os outros 5 ou 10%. O que dá uma grande parte em relação ao 100%. Ou não. Você pensa assim, uma grande parte tem que ser a maioria. A maioria acima de 50%. Então, de 50% em diante, 50, 51, 52%, é uma grande parte. E quando você tem uma maioria absoluta, o que é uma maioria absoluta? Maior absoluta, você pode dizer que é acima de 80%. Uma maioria absoluta pode chegar até 90%. E unanimidade? Unanimidade é 100%. Unanimidade é todo mundo. Mas aqui ele está dizendo uma grande parte. Uma grande parte, então, vai ficar ali entre... 50, 75, 80, talvez. Porque daí, se passar de 75 para 80, talvez 80 ou quase 80, já não é mais grande parte. A maioria absoluta. A maioria absoluta da humanidade. Então, de acordo com a minha interpretação do que significa uma grande parte, eu estou dizendo que aqui, entre 10 pessoas, cerca de 5 até 7 pessoas 5 a 7 pessoas, uma parte considerável, 5 a 7 pessoas, está zangada. O que é estar zangada? Zangada é um verbo estranho, né? Zangar-se. Não é ódio, não é desprezo, é tipo cara fechada. Zangado, eu estou zangado. Estou zangado com você. Zangado. É uma palavra surreal, assim. É engraçada. Estou zangado com alguém. É bravo, né? É pirraça. Parece criança. Estou bravo com você. Estou bravo hoje. Hoje estou de mau humor. Está zangada. Interessante a palavra por quê? Porque ela não é utilizada como uma palavra muito forte. Não é tipo assim, ódio. Não é rancor. Não. É raivinha. Zangado é raivinha. Então, você vai pegar no grau de intensidade de ódio. No grau de intensidade de destruição. Ódio, assim, obliteração da existência. Negação do outro. Sei lá. Pode ser desprezo. Desprezo não é ódio, mas é muito forte. Você despreza o outro. Desprezar. Desprezar é tipo assim, eu não te odeio, mas eu te desprezo. Se eu te odiasse, eu queria que você morresse. Eu te desprezo, mas você ainda pode estar vivo. Beleza? E depois de desprezo? O que vem depois de desprezo? Quer dizer a verdade? Antes de desprezar. Desprezar. Talvez é insuportável. Eu não te suporto. Não te suporto. Não te desprezo, mas não te suporto. Se você é desprezível, eu não vou estar ao seu lado. Se você é insuportável, tudo bem, você não é desprezível. Mas você é insuportável. O que é insuportável? É quando não bate o gênio. Entende? Ódio, assim, tipo, a pessoa tem que não existir. Desprezo é quando a pessoa existe, mas ela é nojenta. Nojenta. Assim, repulsiva. Mas eu não odeio você. E agora tem o quê? O insuportável. O insuportável, a pessoa pode nem ser nojenta. Não despreza a pessoa. Ela pode ser, assim, um gênio. Ela pode ser, tipo, o gênio da matemática. O puta professor. O grande, assim, é poeta. Mas é insuportável. Eu entendo a pessoa, até respeito a tela, mas não posso ficar perto. E depois? Aí entra o zangado. Zangado você suporta a pessoa. Você está bravo. Você tem um vínculo afetivo. Você está brabo. Quer dizer o quê? Você está bravo, mas não é insuportável. Não é desprezível. E não é ódio. Você está zangado, de acordo com a palavra. O termo é central. Zangada. A grande parte, uma grande parte, ou seja, a porcentagem dentre 10 indivíduos de 5 a 7 estão zangados da humanidade como um todo. Então, estão em quantos bilhões de pessoas aqui? Vamos arredondar, vai. Vamos dizer que em 10 bilhões de pessoas no planeta. Vamos juntar para cima, vai. Dentre esses 10 bilhões, 5 bilhões a 7 bilhões, que é um número expressivo em bilhões, está zangada. Zangado, não é insuportável. Está bravo. Está irritado. Irritado. Incomodado. Não é insuportável, ainda está ao lado. Mas está incomodado. Zangar-se é ficar de cara fechada. É incomodo. Incômodo. Insuportável, não pode estar perto. Então, zangado, está um degrau abaixo. Mas ainda está do lado da pessoa. Mas está zangado com o quê? É o ponto aqui. Com o que você está zangado? Não com os pecados. O que são pecados? Aí é uma questão difícil. Já entendemos aqui o que é a grande parte da humanidade. Já debatemos aqui o que é estar zangado. É o meio termo da relação. É onde você está ao lado, mas está puto da vida. Puto da vida talvez seja até mais intenso do que zangado. Colocando em menores aqui. Em exemplos metafóricos. Você teve um relacionamento afetivo. Voltar para o relacionamento fica uma coisa legal de falar. O primeiro relacionamento afetivo que você teve, você odeia a pessoa. Odeia a pessoa. Quer que ela morra. Foi um relacionamento horrível. Horrível. Aí você se apaixonou de novo no segundo relacionamento. Mas terminou também. Nesse segundo relacionamento, você despreza a pessoa. Não odeia, mas despreza a pessoa. Despreza por quê? Não sei. Ela é desprezível, mas terminou também. Terceiro relacionamento. Paixonou de novo. Terceira vez. Agora você acha a pessoa com que você terminou insuportável. Não dá para ficar junto. Você não despreza, você não odeia, mas ela não tem como manter a relação. Foi para o quarto relacionamento. No quarto relacionamento, você está zangado com a pessoa. Zangado com a pessoa, e isso é interessante, quer dizer que você está de mal. Está de mal, quer dizer que você deu um tempo. Ou está ao lado e está brigando. Brigado. Sabe quando você tem um relacionamento tenso e treta com o namorado? Treta com a namorada? Mas gosta. Mas treta. Mas treta o tempo inteiro. Está tretando com o namorado ou namorada. Por algum motivo. Está zangado. Ela não é insuportável, ela não é desprezível e nem odeia ela. Você está zangado. Você até pode amar ela e está zangado com ela. Interessante, né? Mas você vai estar zangado com o que em relação à pessoa? Em que fator você está... Qual o motivo de você estar bravo com ela? De acordo com a frase do Seneca, você não fica bravo com os pecados. Você não fica bravo com os pecados. É estranho, né? Você fica bravo com o indivíduo. O indivíduo é o pecador. Os pecados não são... não tem peso. O que é um pecado? Vamos falar de pecado agora. Digamos que você tem a liberdade da natureza em matar e caçar. Matar e caçar outros animais. A natureza te permite. Você matar tipo um cervo ou um coelho ou um javali você não está pecando. Faz parte da natureza e da sobrevivência. Se você... Se alguma regra for estipulada por exemplo assim os cervos estão em extinção. Uma raça específica de cervo. Não sei qual. Cervo africano. Cervo africano está em extinção. Você viu que ele está em extinção. Se você matar o cervo africano e a regra de ele está em extinção dizer o seguinte. Se você matar o cervo africano você vai ser punido pela lei. Punido pela lei. Guarda a palavra. Punido pela lei. Você é um caçador coletor. Você quer se alimentar e sobreviver. Você vai caçar o cervo africano. Se alguém descobrir que você caçou o cervo africano você entrou num pecado. Não entrou num pecado? Entrou num pecado. Você é um pecador. Se a pessoa que descobriu que você matou o cervo africano ela vai culpar quem? A sua ação ou você? Você. Nesse sentido aqui. Você vai ser punido pela lei porque você quebrou a lei. Foi um pecador. Quebrou a regra estabelecida pela convenção. Caçou o cervo africano. O pecador no caso é o caçador que estava tentando sobreviver. Mas e o pecado? O pecado é errado? Caçar o cervo africano é errado? É estranho, né? Por que você vai ficar brigado ou zangado ou de mau humor de mau humor com os pecados? Com a ação de caçar o cervo africano? Faz sentido? Sério mesmo. Faz sentido você ficar bravo com o ato de caça? É um ato natural da natureza? A caça tem algum valor positivo ou negativo? E o pecador? O pecador que exerce o ato ele é sim responsável? Ele é o responsabilizado? Ele é aquele que por ter efetivado o ato pode ser punido negativamente ou positivamente? No caso o pecador é negativamente, né? Porque é pecador. o pecado é quebrar a regra. Vou usar um exemplo bíblico aqui. O pecado é entendido como religião. O que é religião? Os dez mandamentos entre outras condutas da Bíblia. A conduta da Bíblia é determinada. se você como indivíduo que conhece os preceitos bíblicos oferece resistência ou contradição ou reivindicação rebeldia e não apenas rebeldia mas contravenção o que é contravenção? É contra a lei contra a regra. Se a Bíblia diz não matarás o seu semelhante vou usar o semelhante tá? pra não matarás Se você matar você é um pecador Se a Bíblia diz não trairás a sua esposa ou o esposo se você trair você é um pecador Se a Bíblia diz não comerás a carne de tal animal em tal dia se você comer você é um pecador Entenderam a lógica? Você quebrou a regra. O pecado é simples assim você tem um conceito moral de regras um conceito estabelecido de acordo com alguma entidade pode ser uma entidade social tipo um sistema jurídico pode ser uma entidade criar divina como Deus entidade divina pode ser uma entidade autodirecionada por exemplo assim eu estabeleci como regra que eu vou correr 20 km por dia todo santo dia durante dois meses mas eu quebrei a regra e num certo dia eu não consegui correr 20 na verdade eu nem saía de casa certo dia eu estava com preguiça e resolvi dormir você acabou de pecar porque você estabeleceu de acordo com a sua jurisprudência de acordo com a sua regra que você correria durante dois meses 20 km todos os dias só que você pecou quebrou a regra você está bravo com quem? com o pecado ou consigo mesmo? eu vou perguntar para vocês que estão ouvindo esse século quem está ouvindo? ou o centro de minhas ninguém se alguém viu isso depois você julgaria o pecador ou o pecado? sendo sincero faz sentido julgar o pecado? o pecado tem alguma coisa a ver? com a situação? o pecado não parece um símbolo aleatório? neutro? neutro assim tipo estipulado para arregrar o comportamento humano o comportamento do indivíduo ali? não parece que serve? não faz sentido que a grande parte da humanidade esteja zangada de fato de mau humor em relação não aos pecados mas sim aos pecadores? não faz sentido? faz sentido, né? por quê? porque são os pecadores que cometem os atos equivocados eles que quebram a lei eles que quebram a harmonia mas vamos a um exemplo de pecado como regra por exemplo a pedofilia pedofilia é pesado mesmo para pegar pesado você vai ficar zangado com a pedofilia ou com o pecador? faz sentido você ficar zangado com o termo pedofilia? com o ato de pecar? o ato de pecar no sentido abstrato subjetivo faz sentido você estar zangado com a pedofilia? como um crime? sabe o que isso me lembra? isso aqui é um um sistema moral do Sêneca onde ele está dizendo que o conceito de regras as regras devem ser seguidas e todos que transfigurarem as regras ou seja cometerem pecados ou seja atos desvirtuosos desvirtuosos e se tornarem pecadores e vamos ficar bravo aparentemente de acordo com ele com o pecado e não com o pecador e vamos ficar bravo com o ato e não com o indivíduo isso é interessante é interessante por quê? porque você vai julgar o indivíduo pelas ações e não pela sua estrutura completa se você julgar por exemplo um pedófilo digamos que você conhece um pedófilo e fala que ele é um lixo de ser humano que deve ser executado que deve ser torturado estuprado e vive vive secado o que é vive secado? vive secado é quando você abre a pessoa o corpo da pessoa com um bistureu com lâminas vivo tipo assim vou fazer uma operação em você enquanto você está vivo vou arrancar o seu rim enquanto você está vivo vive secação vive secção vive secção ele tem que ser feito isso com ele porque ele é um pedófilo mas e se esse pedófilo que cometeu esse pecado ele é o pecador o indivíduo como um todo se esse indivíduo como um todo for também digamos uma pessoa que no decorrer da vida dela de 30 40 anos de vida salvou é médico e salvou centenas de vidas médico que opera de graça é um a pessoa que trabalha para o povo ele é pedófilo ele abusou sexualmente de crianças mas também ele é um médico que trabalha para o povo e salvou várias vidas será que ele deve ser julgado como um pecador e o pecado dele garantir a identidade dele como se a identidade dele fosse total por ele ter pecado ele é simplesmente um pedaço de lixo descartável ou será que a gente deve julgar e ficar zangado zangado é um termo estranho mas zangado com o ato dele de pedofilia e punir ele apenas pelo ato de pedofilia qual a punição pelo ato de pedofilia 10 anos de prisão trabalho de trabalho gratuito trabalho como é que chama compulsório obrigatório para servir a sociedade reeducação pedido de perdão não sei não sei como é que você trata hoje em dia uma pessoa que comete um erro você fica bravo com o erro ou bravo com a pessoa como um todo você empugna a pessoa ou empugna apenas o ato dela isso aqui é o central quando estamos empugnando um indivíduo a gente pode negar a existência dele como um todo eu vou dar um exemplo de professor professor tem uma pegada complicada como ele disse aqui na frase a maioria das pessoas a grande maior parte da humanidade está zangada puta com a pessoa e não com o ato eu vou dar um exemplo de professor em sala de aula quando a gente vê um aluno indisciplinado ou um aluno fora da caixinha que tem ali suas diversidades que não aprende direito atrapalha a aula não faz atividade não entrega atividade nota baixa blá 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 você está bravo não com as ações dele você tende a inferiorizá-lo como um indivíduo humano tende a enxergá-lo como um indivíduo falho e fracassado tende a tratá-lo como inferior tende a tratá-lo como trália como incômodo você trata o pecador que é um indivíduo que comete indisciplina ou que tem dificuldade na sala de aula e se comporta conversa demais você trata o pecador como o inimigo como o responsável por todas as catástrofes em relação à identidade dele ele é completamente desvinculado de possibilidade de reedição ele não pode se redimir talvez isso acontece com uma certa tendência por que uma certa tendência porque professores se machucam muito em sala de aula eles são idealistas eles querem dar aula deles e eu também sou assim um parte e a aula não pode ser atrapalhada ou obliterada por incômodos complexos no decorrer da aula pode dizer assim e a auto culpa é minha também eu tenho que fazer a minha culpa que de vez em quando eu sou um imbecil mas eu não fico eu tento não sei se eu consigo mas eu vou tentar a partir de agora sempre por causa dessa frase me ajudou aqui a me esclarecer também a frase que está me ajudando bastante no meu comportamento com os pecadores eu vou considerar o pecador um indivíduo humano pleno e o pecado um ato pontual se você é um aluno ruim não quer dizer que você seja um ser humano ruim você pode ser por exemplo a pessoa que está em casa dentro da sua casa ajudando a sua avó cuidando dos seus irmãos ajudando seu pai bêbado sua mãe bêbada às vezes acontece ou lidando com circunstâncias como trabalho mesmo na adolescência circunstâncias como traumas familiares os mais diversos ou seja o seu pecado lembra da primeira frase da frase anterior o remorso o acúmulo de dor a sua ação destrutiva no mundo tem uma circunstância e um motivo e você peca ao agir no futuro e no presente e esse pecado é apenas o seu ato mas ele não é a sua totalidade eu não posso te tratar como um pária como um inferior pelo seu pecado pontual e eu vou dar um exemplo particular meu eu me sinto um pecador um indivíduo sendo tratado como um grande pária eu acho que em tese em tese assim uma sensação que eu tenho meus amigos as pessoas com que me relacionam ao redor sejam de blog sejam de cursinho de faculdade geralmente tendem a me odiar como indivíduo e não odiar os meus atos intelectuais os meus pecados de sim bem circunstanciais as minhas opiniões intelectuais na discussão no debate o debate é o ato é a troca de ideia mas o ódio está no indivíduo o ódio é alocado no indivíduo por isso que você é o que? excluído e segregado eu me sinto excluído e segregado em parte é culpa minha porque os atos são os meus atos eu sou pecador não quer dizer que eu seja inocente por eu escolher os meus atos por eu escolher a minha psicologia as minhas decisões o meu intelecto a minha compreensão de mundo eu sou responsabilizado pelas consequências disso na prática assim como um aluno pode ser responsabilizado por ser um aluno indisciplinado qual um trabalhador ser responsabilizado por um erro específico ali em um momento do trabalho ele pode trabalhar na mesma firma por 10 anos ele comete um erro 3 vezes durante 10 anos saca um erro assim complicado tá beleza mas ele fez 10 anos de trabalho a balança do melhor ou pior do bom e do ruim está a favor dele 10 anos cumulativos de trabalho só que 3 erros 3 prejuízos o patrão dele torna ele um pecador o ato dele não tem balança o ato o pecado dele ter cometido esse erro não tem equilíbrio a justiça é a demissão a justiça é punir o pecador agora eu vou perguntar pra todo mundo que eu ouvi isso aqui seres humanos fazem isso? punem a pessoa por erros pontuais ou não? o tempo inteiro o tempo inteiro você é um trabalhador tá ali fazendo sua função cometeu um erro tá aprendendo ok cometeu esse erro algumas vezes mas teve ali vários vários dias onde você não cometeu erro nenhum os erros valem mais do que os acertos normalmente os erros valem mais do que os acertos valem mais a punição a violência a propagação da violência lembrando da frase anterior do remorso as pessoas explodem a violência nos outros explodem elas contra os outros punindo-as pelos seus erros equívocos e defeitos pelas suas não perfeições imperfeições se você puniu o pecador como um todo você tá obliterando a possibilidade dele se redimir obliterando a possibilidade dele conseguir superar a sua fraqueza pontual o exemplo do pedófilo sendo médico é interessante por causa disso porque ele pode ter salvo cem pessoas ele foi pedófilo duas vezes abusou-se somente de duas crianças é estranho fazer esse paradoxo né esse paralelo duas crianças cem vidas o que pesa mais qual a lógica da justiça da justiça no sentido de lei mesmo legalista o livro do sistema jurídico em geral a lógica dele é a seguinte mais 15 minutos de aula mas por enquanto tô aqui nesse termo aqui a lógica dele é a seguinte você vai tentar ser neutro e parcial analisar os fatos pesar na balança as circunstâncias de maneira complexa ver aonde o indivíduo cometeu o equívoco pra ver se ele foi pressionado pela situação idealmente a justiça ela acaba sendo igualzinho a frase do Seneca mas num contexto mais digamos de justiça justa de verdade você teria que ver se a pessoa é pobre se ela é negra se ela é periférica se a infância dela foi difícil quais os traumas que ela teve em vida quais as motivações e contextos que levaram ela a cometer e infligir a lei pra você fazer uma punição adequada de acordo com os parâmetros que levaram ela a quebrar a lei vocês entenderam o quanto isso é complexo? o que é fácil de se fazer? rasificar simplificar e ir pra conclusão a conclusão é o cara roubou preso por 15 anos ponto final assina um papel e tá entregue homologuei a prisão do indivíduo porque roubou porque roubou uma vez roubou uma vez só ah, ele é negro? pior ainda ah, ele é periférico? pior ainda ele é brasileiro? pior ainda mora em favela? pior ainda entendeu a lógica? é punitivismo punitivismo é o que? é você tratar o indivíduo como um pecador ignorando que ele é um ser complexo um ser humano que tem desejos vontades sentimentos integridades potências que pode muito muito mas muito bem mesmo se reconciliar com a sociedade a sociedade ela não é gentil a sociedade ela é opressora tanto na sala de aula quanto na justiça dos juízes e da polícia principalmente da polícia brasileira que é a PM a polícia brasileira ela atira pra matar e a lógica do discurso do brasileiro é atira mesmo que é bandido bandido tem que morrer entendeu o que é pra você julgar o pecador ignorar o pecado o pecado não é importante o que importa é o pecador morrer é a forca é a guilhotina não importa se o cara tem filho tem mãe tem pai se ele tem uma produção artística ou é um cientista ele pode ser um cientista se ele é um cara que adora animais de rua e resgata animais de rua ele fez uma besteira e a polícia vai atirar pra matar porque é bandido entendeu a lógica do brasileiro? vira a decadência de uma civilização? agora vamos usar aqui no sentido nacional Brasil Brasil será que a grande maioria do brasileiro está zangado? zangado não é pior não é zangado lembra do herói que eu coloquei antes? insuportável desprezível ódio o brasileiro não fica zangado com bandido o brasileiro despreza bandido odeia bandido odiar é querer que morra lembra da hierarquia? o Sêneca está dizendo zangado mas não é zangado não é nem insuportável é desprezo ou morte ódio porque você não apenas odeia o pecado você não odeia o pecado você odeia o pecador você não despreza o pecado você despreza o pecador e o pecador tem nome identidade tem rosto tem vida respira é um ser humano e não é só grande parte da humanidade talvez seja a maioria absoluta dos brasileiros o que é a maioria absoluta dos brasileiros? será que dentre 10 brasileiros 8 brasileiros que a maioria absoluta deles odeiam bandido? eu não sei eu não fiz a pesquisa pesquisa aí vê se é a grande a grande parte ou talvez nem seja a grande parte ou se talvez seja a maioria absoluta unanimidade não é unanimidade eu sei que não é mas será que é a grande parte? será que é a grande maioria absoluta? o que que é? agora você vai também fazer o lastro do zangado para cima que é o insuportável o desprezo e o ódio em que grau você não suporta a existência do outro pecador a existência completa do outro em que grau você despreza a existência do outro pecador não do pecado do pecador e em que grau você odeia e aniquila e oblitera a vida do outro pecador e não do pecado mas do pecador entenderam a frase? sensacional sensacional viram o que é moralismo? o que em vez de tratar o ato pontual e fazer um diagnóstico uma justiça justa de verdade a gente faz um um justicismo um justiceiro um aniquilamento um assassinato a gente vira uma sociedade medieval sociedade da punição da violência escancarada descarada essa é a nossa sociedade a sociedade é repulsiva punitiva a gente adora sangue vísceras morte do outro o outro deve ser morto torturado assassinado em parte como eu disse eu não sei se é a eu não sei as porcentagens na sociedade brasileira e nem na mundial não sei a porcentagem tem como qualificar essa porcentagem? pesquisa sociológica com as perguntas adequadas para ver o grau de opinião das pessoas já deve ter feito essa pesquisa eu não sei eu não pesquiso na internet mas se você pegar uma pesquisa dessa para ver como é que é o grau de punitivismo da sociedade brasileira punitivismo e o grau de consciência da sociedade brasileira em relação ao punido se ele está punindo o pecado ou punindo o pecador como um todo pecador na sua existência beleza? o pecador como a sua completude eu conheço inúmeras pessoas professores também que punem o pecador na sua existência bandido bom é bandido morto teve aquele cara lá no ano passado como era o nome dele? que fugiu da polícia não lembro o nome dele na mídia ficou muito mediatizado o Ica nem lembro o nome dele foi mal eu realmente não lembro foi para a mata e tal e puniram o pecador a cidade brasileira em geral com a band a reportagem de punitivismo de dente por dente olho por olho falando para o cara morrer para o cara morrer para o cara morrer porque o cara tinha que ser assassinado e tal e a polícia foi lá e executou o cara não prendeu executou fuzilou ele na bala justiça aham sei o cara era um ser humano cometeu vários crimes era um criminoso mas era um ser humano mas ele não é ele foi limitado ele foi resumido simplificado ao seu pecado seu pecado foi encarnado na carne dele e ele se tornou o mal ambulante o mal ambulante ele era o demônio em vida de acordo com a população e com a opinião pública mas ele não era isso ele era um ser humano mas de acordo com a opinião pública ele era o mal encarnado o diabo encarnado essa é a lógica punitivista esse exemplo midiático constante que acontece o tempo inteiro o tempo inteiro entendeu a lógica? a gente é brutal bestial e Sêneca sabia disso tinha plena consciência disso isso há mais de mil anos mais de dois mil anos não sei quantos Sêneca é romano lembra que ele era da Dick eu não lembro qual a época dele peraí vamos pesquisar o Sêneca aqui no Google rapidão Sêneca pede antes de Cristo mais de dois mil anos é começo da era de Cristo ele foi o contemporâneo de Jesus então tem cerca de dois mil e vinte anos mais ou menos pouco menos pouco mais não na verdade é mais ou menos dois mil anos em dois mil anos há dois mil anos atrás temos a mesma lógica na sociedade somos iguaizinhos os romanos os gregos somos iguaizinhos os europeus os bárbaros bárbaro é uma palavra estranha já dizer né somos iguaizinhos essas pessoas que viveram há dois mil anos atrás somos brasileiros no ano de dois mil e vinte e dois é complicado e a guerra da Ucrânia agora como é que funciona quem é o Putin para a mídia agora não é o demônio encarnado Putin é um presidente ele fez para a Rússia no decorrer de vários e vários anos de governo ele vai ser julgado pela guerra por matar pessoas por causa de um objetivo ali de um conflito geopolítico ele vai ser um grande ditador Hitler da vida por causa de uma ação que ele cometeu e o próprio Hitler não é uma figura ambígua não é um ser humano que genocidou galeras gigantescas assim massas de massas de judeus a gente vai tratar ele como quem? um pecador ou vai tratar ele como um pecado? vai internalizar os pecados dele como se a existência inteira dele fosse negada a gente odiasse e queresse a morte dele ou não não que eu não estou dizendo aqui para a gente não fazer isso estou dizendo que é difícil né Hitler é pintado na história como o pior o ser humano da história o maior demônio da raça humana se não o maior dentre eles um dos maiores top 10 dos demônios talvez o top 3 dos demônios da raça humana os humanos mais bestiais e destrutivos que existiram e Sêneca pergunta para o Sêneca se ele fosse agora um contemporâneo dos anos 2000 Hitler a gente vai julgar ele como um pecado encarnado por um indivíduo extremamente pecador e sem rendição ou a gente vai julgar ele pelos seus atos e ver a sua amplitude como um todo desde criança pesar na balança tudo de bom e tudo de mal que ele fez claro que aparentemente ele fez muito mais coisa de mal né aparentemente ele matou mais pessoas do que jamais salvou pessoas não sei se ele salvou alguém na vida dele na verdade mas também não é uma interpretação possível de um juiz o que é um juiz? o juiz é a balança a justiça ela é cega e ela é cega para ela conseguir ser justa mas será que ela é cega de verdade? ou será que ela tem uma uma resposta? um desejo de verdade? um desejo de justiça? uma definição de punição ou de valores? valores morais são valores humanos não são valores naturais são valores sociais seres humanos conseguem ser de fato 100% e absolutamente justos? será mesmo? será que conseguimos julgar Hitler sem um fio de cabelo de injustiça? sem um milímetro de injustiça? será mesmo? é estranho né usar um exemplo tão drástico assim como Hitler uma pessoa que é como eu disse supra-sumo da maldade da raça humana supra-sumo do párea da espécie humana como é que a gente julga um negócio desse? como é que a gente julga esse pecador com uma entidade 100% maligna que não tem nenhuma nuance é cor plena chapada é uma cor só não é colorido de maneira alguma não é cinza de maneira alguma ou é branco ou é preto ou é cinza não ou é branco ou é preto ou é direita ou é esquerda ou é ímpar ou é par ponto final ou é bit ou 0 e 1 né ou é 0 ou é 1 né bits e bytes ou quântica também né não, quântica é 0 e 1 ao mesmo tempo ou é 0 ou é 1 não é interessante pensar sobre isso? vocês vão considerar o Hitler como um ser humano ou como um demônio planamente? deixa eu descompartilhar a tela aqui vocês indivíduos agora da sala de aula ou que estão ouvindo isso como é que você vai caracterizar Hitler? quem é Hitler pra você? um exemplo mais drástico quem é Putin pra você agora? quem é por exemplo Nobunaga o imperador japonês pra você? quem é Napoleão pra você? Alexandre o Grande pra você? quem é por exemplo o Atila? quem é o general Romano Claudius Nero pode ser um Nero também quem é pra você esse cara? ele não vive junto a você você só pode punir e ter ideias e interpretações das pessoas que estão ao seu lado como é que você vai punir um cara e ter ideias e compreensão de um cara que está no passado que não existe no presente? qual a justiça do presente em julgar o passado sem existir no contexto? não é interessante pensar no contexto também? você pode julgar Putin agora nesse instante mas será que a consequência que ele causar nesse instante no futuro vai ser benéfica ou maléfica? não sabemos ele vai causar alguma consequência no passado? não passado é imutável nesse sentido de entendimento entender o mundo na temporalidade presente, passado e futuro mas a gente pode olhar pra trás e definir a cor sólida o preto, o branco o ímpar, o par de Hitler e definir isso mesmo e definir isso mesmo tem historiador que estuda Hitler como alguém não demoníaco? tem também porque ele está analisando o pecado e não o pecador que nem o Sêneca falou está analisando os atos e não o indivíduo comum todo complexo fazer isso Hitler tinha uma esposa ele amava não estou defendendo Hitler estou dizendo fatos aqui ele tinha uma esposa e amava ele amava a sua nação ele era patriota ele amava e odiava e pelo amor ele transformou o amor em ódio e o ódio em amor não sei não estou julgando ele de ímpar ou par branco e preto estou apenas falando aqui vocês escolhem se vocês querem tornar ele um pecado ambulante 100% ou odiar apenas os atos dele pessoalmente agora falando mesmo eu vou tentar odiar apenas os atos de todo mundo de todo mundo dos alunos das pessoas todos os seres humanos com quem eu me relacionar apenas os atos e não o indivíduo apenas os atos claro que se o indivíduo fizer mal pra mim me sufocar me asfixiar eu me afastar pra manter a maçanidade um equilíbrio mas não vou odiar a pessoa não vou desprezar a pessoa não vou torná-la insuportável zangado tudo bem eu posso ficar bravo com a pessoa mas acima disso não é só ficar zangado bravo eu estou bravo com o Putin eu estou zangado e bravo com o Biden estou bravo com o OTAN mas eu não desprezo eu não acho eles insuportáveis eu não odeio eles eu me relaciono com raiva com rancor com você está indo zangado com ele mas eu estou olhando nos olhos e essa é uma relação saudável pra mim e a aula acabou por aqui pessoas já deu todo o tempo da aula obrigado meu virinho até a aula de semana que vem com mais frases de Sêneca obrigado eu mesmo e até mais falouz aí galera do BES falouz também e aí e aí